Olá, eu sou o Marcos, no leitor de hoje eu irei apresentar para vocês Star Wars Antes do Despertar de Greg Ruka, lançada originalmente em 2015 e chegou ao Brasil pela seguinte, é em 2016. Bom, Antes do Despertar vai contar exatamente uma história do Finn, da Rey e do Paul Dameron, ok? Exatamente nesse ritmo, nessa ordem, tá bom? É um livro bem curto, com histórias super curtas, tem algumas aqui que tem 30, 40 páginas só, o maiorzinho aqui é o Paul Dameron, que se estende um pouco mais, e ele conta exatamente antes do Despertar, tá? Então você vai saber, não só, bom, a gente sabe que o Finn, por exemplo, foi um trooper, né? Um Stormtrooper da Primeira Ordem, mas vai saber o que aconteceu com ele antes, tá? Do Caloran, é interessante que logo no começo ele tem um aviso, que ele fala assim, ah, as histórias se passam horas, dias, semanas, meses antes do filme, do Despertar da Força, tá? É pra não entregar nenhum spoiler, realmente, faz assim, alguns dá pra você saber exatamente o quanto antes do filme, e alguns fica meio nebuloso, tá? Então o Finn é um que dá pra saber exatamente que momento antes do filme começa, porque vai contar a história do treinamento dele, e o quanto ele treinou, quem ele era dentro da Primeira Ordem, a primeira missão dele, e os elementos que vão levar ele a começar a enxergar um mundo, um mundo não, né? Galáxia, né? E a interação da Primeira Ordem com a Galáxia de uma forma um pouco diferente, e ele vai perceber que ele é diferente dos outros, dentro da doutrinação que existe dentro da Primeira Ordem, tá? A Rey é uma que não dá pra saber em que momento a história dela se passa antes do filme, porque o que vai falar da Rey? Sem entregar quem são os pais dela, ou por que ela foi parar em Jakku, então se você não vai entregar nenhum e nenhum outro e deixar a Rey com você na Rey, ela é uma catadora de lixo, né? De entulhos, no caso, né? Vai pegar os restos das batalhas de Jakku e vai tentar vender pra sobreviver, é isso que ela faz, e a história dela, resumidamente, é exatamente isso, não é nem um resumo, é exatamente isso, na verdade, e não tem grandes coisas que você vai descobrir sobre ela, na verdade, assim, é uma grande história sobre ela e sobre a vida dela em Jakku e como era difícil viver em Jakku, tá? Então, não tem nenhum mistério, nenhuma coisa sobrenatural, nada absurdo, nem nada, simplesmente assim, principalmente porque você sabe, você assistiu o filme, a força desperta somente lá no filme. Então, antes do despertar, eles são o que eles são, né? Eles eram o que eles eram, tá? E, por fim, já o Paul Dameron, é muito interessante que ele é a história mais longa que tem no livro, o livro tem 200 páginas ao todo, tá? E ele começa já na página 10, ou seja, tem 190 páginas, na verdade, e tem umas ilustrações bem bacanas também, deixa eu mostrar antes de falar do Paul Dameron. Então, cadê, ó? Então, o fim da primeira ordem, aqui, ó, uma parte do treinamento do fim, ok? Vamos aqui na array, então array aqui, bom, não vou entregar essa imagem, porque pode entregar um pouco da história, aqui o Paul Dameron, tá? E vamos ver se é outra imagem aqui, a última lá, ah, não quer dizer nada, ok? Do Paul Dameron. São umas artes bem legais aqui, bem bacaninhas, e bem resumidas, mas alguma coisa para dar uma ilustrada só no meio do livro, né? Bom, o Paul Dameron começa a história dele exatamente antes de ele se ingressar na resistência, no caso, quando ele ainda era um piloto da república, da nova república, no caso, e logo, depois de uma missão aí, de algumas questões que você percebe, pode ter um pouco de conexão com o, cadê? Legado de Sangue, né? Que é o da Leia aqui, ok? Legado de Sangue aqui atrás, que é o livro da Leia, e tem resenha aqui no canal, todos os livros aqui atrás estão resenhados no canal, tá? É muito interessante porque você vai entender o porquê e como está a república, e porquê vai surgir a primeira ordem, e porquê tem o relapso da nova república em relação à primeira ordem, e porquê existe a necessidade da resistência, isso você descobre bastante lá, e em um pouquinho estou aqui, tá? Muito pouquinho mesmo, aqui no livro, e aí o Paul Dameron já é contratado, não, ele é convidado, né, a entrar na resistência, e ele acaba assumindo o papel de piloto da resistência lá, tá? De capitão da resistência. Interessante, na verdade, o Paul Dameron tem um começo lá na infância dele, é muito interessante, porque vai falar quem é a mãe, quem é o pai do Paul Dameron, eles foram, ambos foram soldados, né, lutaram pela rebelião, um soldado e um piloto, e tem o quê da formação do caráter, então é muito legal que o livro, é uma história bem light, mas tem o quê da, pra você entender a formação do caráter do personagem, tá? Quem ele, o quê, porque ele é do jeito que ele é quando ele chega nos filmes, né, tanto no Despertar da Força, quanto o Último Jedi, tá bom? Então isso é legal, né, porque já que não tem muita informação em literatura, e os filmes não dizem muito sobre eles também, do passado deles, pelo menos, já apresenta os personagens ali direto, se você tem interesse e curiosidade, é um bom livro, recomendo, mas saiba que é um livro simples e super curto, é uma leitura, eu li isso em um dia e meio, tá? Se eu tivesse uma tarde sentado, porque eu leio sempre no ônibus, né, mas se eu tivesse sentado uma tarde, eu teria lido uma tarde só numa tacada só, é super, são letras grandes, páginas, sabe, capítulos curtos, bom, cara, enfim, é uma leitura rápida, isso, pra quem gosta de Star Wars, mais um acréscimo ao seu conhecimento dessa galáxia, tá bom? É isso, então essa é a leitura de hoje, curta esse vídeo, se inscreve no canal, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho A CIDADE NO BRASIL